Boa noite, gente! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do Alessense na TV. Como é que você tá? Você aí de casa tá tranquilo? Tá favorável? Hoje nossa turminha é a turminha do G3, nossa aula é de leitura. Sejam todos muito bem-vindos, tá, gente? E aí, você, nos conhece? Quem não nos conhece, muito prazer. Meu nome é Lara e eu sou professora de leitura aqui do Alessense TV. Boa noite, pessoal. Meu nome é Juan e eu sou professor de matemática de vocês. Arrasou! Gente, hoje a gente vai dar continuidade, então, à nossa aula da semana passada sobre as regras de uso do hífen, beleza? Por isso, parte 2, ok? Você que tá em casa, eu peguei o material necessário, você que tá aqui com a gente, Sávio, Nicolas, pega lápis, caderno, borracha, porque a gente vai precisar, tá? Especialmente no bloco 2, beleza? Então, vamos lá, gente. Vamos começar a nossa aulinha com nossa atividade de Mindfulness, que a gente sempre começa a aula com atividade de Mindfulness. E eu quero saber do Arthur. Pra que que serve Arthur, essa atividade? Pra você ter uma consulta plena, relaxar o seu corpo, manter o foco na aula. Perfeito, Arthur! Não vou acrescentar mais nada, porque foi perfeito o que você tá dizendo. E aí, gente, a gente vai relaxar a mente através da arte de novo, né? Vocês sabem que a arte é capaz de nos transportar aí pro momento presente, de nos colocar com foco e atenção quando a gente observa verdadeiramente, né? Quando a gente vive essa arte, quando a gente observa com bastante atenção. Então, esse vídeo de pintura, a gente vai consumi-lo, né? A gente vai assistir, assisti-lo de forma atenta. E aí, enquanto o vídeo passa, eu quero que vocês observem bem os instrumentos que o artista tá utilizando pra fazer essa mágica, né? Que é a pintura, beleza? Respira, pessoal. Se concentra na música enquanto o vídeo toca, tá bom? E vive esse momento. Curte. Esquece todos os problemas. Então, deixa aí boleto. Eu sei que você não tem boleto, mas tiver algum adulto assistindo aqui com a gente, esquece esses boletos. Quem não tem boleto, esquece as provas por um minutinho, esquece a rotina do colégio, esquece tudo. Só se atenta pra esse vídeo, tá bom? Fica em silêncio, não dissipa, tenta não olhar pra qualquer coisa, tá? Só curte um momento, ok? Então, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Passando esse momento Mindfulness, vamos à nossa atividade de habilidades pra vida, que a gente também faz todo dia, pra quê, professora? Pra que a gente consiga aí aprender competências que vão nos ajudar a lidar conosco, né? Consigo mesmo, a lidar com o outro que tá ali interagindo com você e a lidar com a sociedade, né? Que a gente tá imerso. Beleza? Então, na atividade de habilidades pra vida de hoje, a gente vai continuar falando sobre momentos difíceis, né, gente? E aí eu pergunto a vocês, você já teve dificuldade em avançar em momentos de problemas desafiadores? Você já teve momentos desafiadores na vida de vocês? Quem quer compartilhar? Sim. Sim? Você pode citar, Sávio, o momento aí difícil que você teve? Na verdade, eu não vou lembrar, mas foi porque todo mundo já passou, né? Verdade. Todo mundo já passou por algum momento difícil, né? Quando eu nasci, tipo, quando eu tinha não sei quantos anos, mas era de sete pra cima, minha casa era assim, ó, no caso a casa da minha avó. Ela era de dois andares, tinha o primeiro andar, que era, tipo, quintal. E lá, tipo, um quintal, sabe? Tinha uma garagem. Atrás da garagem tinha, tipo, uma arazinha lá, né? A gente tinha uma ferramenta, aí tinha lá um quartinho, e lá que eu dormia, com a minha mãe. Lá era o quartinho de, era o quartinho de costura lá, porque lá em cima não dava, não tinha espaço. Aí eu lembro que um dia, minha avó, ela foi descer pra, sei lá, esfriar um amigo, não sei o que tava acontecendo. Aí ela caiu e deslocou o pé, né? Quebrou o pé. Deslocou, não, tira. Saiu o osso pra fora. Credo. Ai, Jesus, sim, é um momento angustiante, né? É a voz e ela é da manca. Agoniante, gente. Desafiador pro Caio, imagine provar dele, né? Misericórdia. Obrigado, Caio, por compartilhar. Pessoal, e aí, né? No momento desafiador desse, no momento que você tá com um problema, como é que a gente lida com tudo isso? Vamos ver aqui. Primeiro, calma e depois entendendo a situação. Oh, arrasou. A gente pode traduzir isso nessas dicas, mas eu já gostei, amei. Nessas dicas aqui que eu vou trazer pra vocês, tá? Gente, eu acredito que o primeiro passo é a aceitação, né? Tem gente que fica ali batendo na tecla, não, mas tá tudo bem, tá tudo certo. O mundo desmoronando, a vida da pessoa é em frangalhos, mas ela, não, mas... Mas tá com até cedo dada, né? Às vezes, as pessoas... Nós somos treinados, né? A nossa rotina é treinada pra gente ter sempre muita força, pra gente aceitar tudo nas costas e carregar o mundo. Muita gente vive assim. E aí, a gente acaba, gente, se desgastando e ultrapassando os limites da nossa própria capacidade. Então, relaxar e entender os nossos limites e aceitá-los, né? É o primeiro passo, eu acredito. Então, relaxamento e tranquilidade é o que traz criatividade e racionalidade pra lidar com os problemas. Quando você relaxa e aceita, você tá pronto pro próximo passo, né? Que é enxergar direito esse problema e ser criativo pra poder tentar resolver. Ansiedade só atrapalha e não aceitando nos desestabiliza. Enfrente o problema com confiança, beleza? Então, pra enfrentar o problema, a gente tem que aceitar que tem um problema, né? Não é deixar que esse problema se torne grande demais a ponto de se tornar maior que a gente. Mas é, putz, tem um problema. Vou aceitá-lo pra poder conseguir lidar com ele, tá? E aí, vou relaxar, vou me tranquilizar, porque não adianta você ficar nervoso aí, é a pior coisa que existe. Segunda dica, pessoal. Sávio, lê aí pra gente essa segunda dica. Observe a mente. Perceba seus pensamentos. Não se matrize. Não exija muito de você mesmo. Tenha compaixão consigo mesmo e não precisa mentir para si mesmo. Boa, Sávio. Olha, pessoal, essa dica tá muito relacionada com a primeira, né? Não se martirize. O que é se martirizar? É ficar agoniado, né? Achando que, ai, meu Deus, é o fim do mundo esse problema. É ter uma ideia de que o problema é muito maior que você, né? Quando você se martiriza, você se põe nessa condição de esse problema é muito grande, isso tá me angustiando, isso tá me deixando ansiosa, isso tá me deixando, meu Deus, perturbada. Você acaba se enxergando como se fosse menor do que o problema. E não é assim que a gente resolve, né? Então, observe sua mente. Veja se ela não tá te sabotando, né? Se ela tá martirizando você. E calma. A gente pode resolver as coisas com calma. Um passinho de cada vez. Olha, Jade, então não exija muito de você mesmo, né? Exige o que você consegue... Exige o que você consegue dar, né? E aí, claro, a gente vai se trabalhando pra tentar dar cada vez mais. Mas, de uma vez, só querer dar tudo é difícil. Tenha compaixão consigo mesmo. Não precisa mentir, né? Não precisa se auto-sabotar. Show, Sávio! Camila, lê pra gente essa parte dos pensamentos positivos. Crie pensamentos positivos. Sabemos que o pensamento negativo não é eficiente para momentos desafiadores. Comece a praticar o pensamento positivo. Elimine palavras de negação do seu pensamento. E confie em si mesmo. Perfeito. Boa, Camila. Enxergar o copo meio cheio, né, galera? Enxergar o copo meio vazio, galera. Tira a nossa confiança, sabe? É muito casado essas dicas. Então, quando a gente enxerga o copo meio cheio, a gente consegue aumentar a confiança, a gente consegue relaxar, a gente consegue aceitar o problema, e a gente consegue dominar os mecanismos da nossa mente, né? E, ao contrário, quando a gente enxerga o copo meio vazio, a gente começa a se desesperar, a gente se coloca menor do que o problema, cresce o problema, né? O problema, às vezes, é um trequeio desse tamanho, mas por conta da mente, de pensamentos negativos, você torna algo gigantesco. E aí, quando você aumenta esse problema na sua mente, ele tem a tendência de aumentar mesmo, assim, na vida real, né? Porque a gente tem dificuldade de lidar com ele, ok? Boa! Tá, o próximo, deixa eu ver... Nicolas, lê pra gente aqui, ó. Lê no quê, professor? A próxima dica, seja grato. Agradeça pelas pequenas conquistas, pelos menos, pelos menos momentos de vida, e mesmo que momentos ruins façam parte de nossas vidas. Mas lembre-se que momentos bons também são... Também são. Boa! Então, gratidão, né, galera? Gratidão. Comemore suas pequenas vitórias diárias, beleza? Porque os momentos ruins fazem parte das nossas vidas. Então, vamos celebrar os momentos bons. Então, vamos celebrar os momentos bons. Show! Boa, Nicolas! Arrasou! Por fim, Henrique Queiroz. Peiroz. Lê aqui pra gente essa última dica, por favor. Envolva-se com pessoas positivas. Evite pessoas tóxicas que desestimulam sua autoconfiança. Tenha por perto quem acredita em você e que faz de você alguém melhor. Perfeito. Gente, vou falar aqui um negócio importante pra vocês, ó. Estar com pessoas que te agregam é fundamental, tá? Lógico, existem pessoas que desagregam a você, mas agregam a outras pessoas, né? Ninguém é 100% ruim, ninguém é 100% bom. Então, assim, talvez se você perceber que você tá fazendo mal a uma pessoa, de certo modo, se afaste também. Porque provavelmente essa pessoa também não tá te fazendo muito bem, né? E aí, busque pessoas em que você confia, busque pessoas em que você possa crescer junto. Pessoas que te agregam, pessoas positivas, pessoas que tecem relações com você de confiança, beleza? Porque você só tem a crescer com isso. Quando a gente se agrega a pessoas que a gente não se bate, né? Ou que possam te prejudicar de certa forma, a gente acaba ficando pra baixo, a gente acaba atrasando um pouco, né? Com relação à vida, beleza? Então, envolva-se com pessoas que te agregam, com amigos de verdade, que você confia. Tá? Pode fazer bem nesse momento da vida, mas ela pode fazer bem em outro momento da vida. Ou ela pode não te fazer bem nesse momento de vida e fazer bem a outras pessoas. Assim como você também pode ser assim, ok? Então, empatia, pessoal. Empatia por todo mundo, mas envolva-se com pessoas positivas pra você no momento da sua vida. Show! Alguém pratica, pessoal, uma dessas dicas aqui? Sim. Qual que você pratica, Henrique? Eu pratico muito a segunda. Observe a mente? Não, a terceira, na verdade. Pensamentos positivos. O que é? A de pensamentos positivos. Show! É, só essa. Eu também... É bom, né? Sim, sim. Eu também faço muito isso. Criar pensamentos positivos. Inclusive, boa noite, gente. Boa noite, Leti. Bem-vinda. Bem-vinda, bem-vinda. Cara, eu também pratico esses pensamentos positivos. E vou te falar, faz um bem danado, não faz, pessoal? Faz um bem danado quando você cria esses pensamentos positivos. Quem mais? Alguém pratica outra dica aí? Ninguém? Ah, de baixo, seja grato. Seja grato. Boa, Caio. Como é que você pratica? Você agradece as pessoas? É, eu agradeço. As pessoas que estão perto de você, que te ajudam, né? Seja grato. É maravilhoso isso também. Sabe por quê? Porque o ser grato está muito relacionado aos pensamentos positivos, pessoal. Você acaba passando para outras pessoas a positividade. Melhora o seu dia e melhora o dia delas. Então, arrasou, arrasou, Caio. Boa. Vamos agora dar continuidade, beleza. E passar para o conteúdo da nossa aula. Pessoal, na aula passada de leitura, nós vimos as primeiras regras do emprego do hífen, correto? Nas palavras. Para quem não lembra, para quem não sabe, o hífen é aquele tracinho que a gente utiliza para separar as sílabas das palavras, para enumerar elementos de um tópico, serve também para separar palavras radicais quando a gente tem uma palavra composta, beleza? E é essa última função que a gente vai investigar mais a fundo, quando utilizar o hífen para separar pedaços de uma palavra composta, né? Os radicais, ou para separar um prefixo que se junta a uma outra palavra e forma aí uma palavra composta. Show? Então, vamos aqui. Na aula passada, gente, a gente viu o emprego do hífen, especialmente quando a gente tem prefixos, né? Super, hiper, sub, vários prefixos, nossa senhora, além. Hoje, a gente vai ver a regra geral de aplicação desses hífens, tá? Nas palavras sem prefixo. Então, Joana, por favor, lê para a gente aí a regra geral. Lerei para vocês. Regra geral. Não devemos usar hífen nas palavras compostas que possuam um elemento de ligação. Isso porque não há necessidade de se pôr hífen quando já existe uma partícula que faz ligação entre duas palavras. Veja abaixo. Café com leite, pé de moleque, ponto e vírgula, mão de obra, fim de semana, dia a dia, camisa de força, cara de pau. Show, Joana. Galera, bem simples essa regra geral. Vocês concordam comigo ou não? Uhum. Show. Talvez haja uma dúvida acerca de... Professora, o que é um elemento de ligação? Gente, um elemento de ligação é uma partícula, tá? É uma palavrinha que serve ali para juntar outras duas palavras. Então, preposições, né, geralmente são elementos de ligação, aqui o com, o de. O de aparece várias vezes. O de é o elemento de ligação típico, certo? O a também, tá? Então, o i. Então, veja só. Café com leite. É muito dito, né? Café. Ai, me veio um café com leite. Ou então, hoje é dia. Chegou, finalmente chegou o fim de semana. É muito normal aqui na soça. É pingado, não é café com leite. É o quê, Joana? Pingado. 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 Ué? Ah, especificidade aí de cada coisa. Eu que sou menina não tô sabendo o que que é isso. Pingado, você coloca o leite numa xícara e completa com café. Pingado. Pra mim é o contrário. É só um pingo de leite, só um pingo de café. Não, não é só um pingo de café, é só o nome pingado. Ah, entendi. Eu que sou mineira não tô entendendo nada, o que que é isso? As particularidades, vocês moram na mesma cidade? Não. Olha aí. Não. Já é aí um indicativo aí. Eu moro numa região, assim, diferente da dele. Eu moro bem no Triângulo Mineiro, no Alto Paranaíba. Ele mora mais perto da região das Gerais. Não, das Gerais, não. Das Minas. Eu moro mais pra região das Gerais. Show de bola. Arrasou. Pra mim é grego. Não conheço. O nome do estado é Minas Gerais. Ó, aulinha de história aí pra vocês, galera. Porque aqui tinha uma grande região de ouro. E um nome alternativo pro bioma do Cerrado é Gerais. Olha aí. Então, o Caio, ele mora mais perto da região das Minas, onde tinha mineração antigamente. Onde tinha a questão do ouro de aluvião, onde tinham as lavras. Eu moro na região onde foi encontrado muito pouco ouro. Na região do Cerrado mesmo, da mata. Olha aí. Que massa, Joana. Arrasou. Arrasou. Se garantiu. Eu sei que Minas Gerais... Que, exatamente, vai ter uma mineração. Não sei se vai ter. Porque eu não acompanho muito o jornal. Mas eu moro mais perto da Serra do Curral. Gostei. Gostei. Ó, o Juan aqui colocou no chat. Aqui também me vê um pingado. Massa. Minas Gerais é um estado gigantesco, né? Então, a diversidade aí deve ser... Loucão. Acho que é um dos estados maiores. É um dos estados maiores. É um dos maiores. Tem trezentos e poucos municípios. Olha só. Enorme. Enorme, enorme, enorme. Só dois entre trezentos e poucos. Enorme. Arrasaram. Gente, vamos lá, então, né? Vamos dar continuidade aqui à nossa aula sobre o emprego do IFEM. Nem tudo são flores, tá, pessoal? Nós temos as nossas regras gerais aí, mas há várias exceções. E aí você vai me perguntar, por que que há essas exceções? Porque a língua portuguesa se determinou e o novo acordo ortográfico também, gente. Então, veja. Há palavras como mais que perfeito, pretérito mais que perfeito, né? Do indicativo. Que a gente tem um elemento de ligação, o quê? Mas tem IFEM também, entendeu? Essas palavras, geralmente, o que que aconteceram com elas? Elas já possuem um emprego bastante recorrente, né? Muito antes do acordo ortográfico, elas já tinham ali o seu visual já bem formado na cabeça das pessoas. Então, assim, são palavras que muitas vezes, por conta da identidade visual, né? Por conta do costume, elas acabaram virando exceção. Ficaria estranho demais se você tirasse o IFEM. Então, mais que perfeito, pé de meia, cor de rosa, gota d'água, lua de mel, água de colônia, tá? São palavras que, apesar de possuírem elementos de ligação, elas mantêm o IFEM. Então, se vocês quiserem bater até um print dessa tela, é interessante para saber dessas exceções, beleza? Aí tem um macete, pessoal, tem palavras que elas estão nessa ação, mas elas estão até por uma regra, né? Que é qual? Quando a gente vai falando sobre espécies botânicas, espécies de plantas ou de animais, a gente coloca o IFEM, beleza? Então, ó, cravo da Índia, bentivi, pimenta do reino, erva doce, couve-flor. Então, percebam que aqui eu tenho, inclusive, palavras com elementos de ligação e sem elementos de ligação. Não importa, é como se fosse uma regra à parte, tá? Quando eu estiver falando de espécies botânicas ou de animais, não importa se tem elemento de ligação ou não, eles vão conter IFEM. Então, cravo da Índia é um exemplo em que você possui um elemento de ligação, aqui o DAO. Cove-flor é um exemplo que você não possui, não possui elemento de ligação e mesmo assim você toca aqui, ó, o IFEMzinho para separar. Beleza? O Guima diz aqui para a gente, na aula passada vimos o uso de IFEMs quando as palavras possuem prefixos. Nesta aula daremos foco às palavras que não possuem prefixos. E aí, pessoal, essa primeira regra que a gente falou está muito relacionada ao elemento de ligação, né? Vamos pensar agora o oposto, né? Qual que seria a regra que se complementa até, né? Que é até lógico que seja assim. Se eu tenho elemento de ligação, eu não tenho IFEM. Porém, se eu não tenho elemento de ligação, aí eu coloco IFEM. É uma regra que ela completa a lógica, correto? Então, Caio, lê para a gente aqui, por favor, esse segundo slide. Pela lógica, se não usamos IFEMs as palavras que têm elementos de ligação, ao contrário, usamos IFEMs as palavras que não possuem elementos de ligação. As palavras não possuem elementos de ligação. Observe os exemplos abaixo. Ó, usamos o IFEM quando as palavras não possuem elementos de ligação. Por quê, gente? Porque, ó, o elemento de ligação, o próprio nome já diz. Ele une ali duas palavras diferentes para formar uma só, né? Para formar uma palavra composta. Então, ele é o elo de ligação já perfeito. Mas e quando eu quero juntar duas palavras para formar só uma e eu não coloco o elemento de ligação? O que vai ser meu indicativo de que aquilo é uma palavra composta? O IFEM. Beleza? Vamos para o nosso intervalo, tá? Beba uma água, você que está em casa, você que está aqui conosco. Beba uma água, vá ao banheiro. Daqui a pouquinho a gente volta. Henrique, você está preparado? Sim. Perfeito. Galera de casa, vamos ficar aí preparado, porque a gente está voltando para o bloco 2 com muita informação. Então, vamos lá. Então, é simples. A regra geral é, se eu tenho elemento de ligação, eu não uso o IFEM. Se eu não tenho elemento de ligação, eu boto o IFEM. Guarda-chuva, porta-malas, arco-íris, ping-pong, segunda-feira, vagalume, corre-corre e pega-pega. São exemplos, tá? Então, perceba que utilizamos o IFEM quando há palavras que se repetem. Aqui é uma consequência. E não há elemento de ligação, como é o caso de corre-corre, pega-pega. Corre-corre, pega-pega. Palavras aí iguais, né? Que se juntam e a gente coloca o elemento de ligação. Agora, dia a dia. Não precisa do IFEM, porque o A já é um elemento de ligação. Então, por isso que dia a dia fica aqui, ó. Beleza? O Guime, ele vai falar. Essa regra complementa a lógica da regra anterior. Com certeza. Diz, Caio. Ô, Arthur. Caçador também faz parte dessa regra? Não, Caçador é uma palavra só, né? Aliás, não é uma palavra... Você tem aí até dois radicais, né? Você tem o caça, você tem a dor, mas ele não... Já é uma palavra tão acostumada, né? Se escrito junto, que não é uma palavra aí composta. Ok? Ok? Pensei o que era. O quê? Pensei o que era. Não ouvi. Eu pensei o que era. Ah, tranquilo. Galera, a gente tem outras regras, né? Que são regras mais soltas, assim. Não faz parte da regra geral. Belo Horizontino. Menção rosa. Como é, Caio? Menção rosa. Nicolas, lê pra gente. Tá bom, professora. Qual? O azul? Aqui. Utilizamos if para... Utilizamos if em palavras... Utilizamos if em palavras compostas que deveriam... Que derivam de topônimos, ou seja, que designam o nome geográfico, perceba. Muito bem. Então, ó, gente. Quando a gente tem essas expressões, né? Que vão dar, sei lá, a localização de alguma coisa, uma noção espacial, até mesmo de onde essa pessoa vem, a gente utiliza o if em. É uma regra aí de localização. É como se fosse a regra do if em pra nomes aí, né? Pra nomes animais ou espécies botânicas. Aqui é uma regra à parte, tá? Uma regra especial. Então, latino-americano, Grã-Bretanha, Belo Horizontino, tá, pessoal? Qualquer palavra que se refira aí a alguma localização de nome composto é colocado o if. É uma regrinha especial, como diz aqui o Guima, ó. Essas regrinhas são especiais, galera. Fogem das regras gerais. Fogem das regras convencionais, beleza? Nicolas, lê pra gente também aqui essa outra regrinha do azul. Ah! Outra regra aplicada é que utilizamos o if quando se trata de... Encadeamento, ou seja, quando há uma junção de duas palavras para dar com sentido particular à frase, mas que não seja a forma, um substantivo composto. Por exemplo, trajeto de caça-trabalho, conexão, Rio-São Paulo. Boa, Nicolas. Aqui, gente, é um pouco lógico, né? Faz até um certo sentido com relação a essa questão geográfica, mas aqui, veja só. Quando eu falo trajeto casa-trabalho, né? Ou então, quando eu digo assim, ai, minha vida, minha vida na adolescência era só casa-escola, né? Escola-casa. Quando a gente está falando isso, essa expressão, ela não chega a formar uma palavra composta, né? Um substantivo composto, mas ela até que se aproxima, ela está bem relacionada. Então, trajeto casa-trabalho, conexão Rio-São Paulo, né? São aí expressões que são muito ditas no nosso cotidiano, mas que não chegam a formar um substantivo composto. Até por isso, a gente utiliza o hífen, tá? Para manter ali a separação daquelas duas palavras ou daquela expressão tão utilizada no dia a dia. Então, quando houver esse encadeamento, essa junção, que é feito mais na prática, né? No nosso vocabulário, na nossa expressão do dia a dia, de fala, a gente coloca o hífen aí para separar. Beleza? É até um pouco intuitivo, né? Um pouco lógico. Ai, conexão Rio-São Paulo, trajeto casa-trabalho, tá, gente? E aí, pessoal, a gente tem algumas regras aqui que elas são, elas poderiam até ter colocadas, terem sido colocadas na aula passada, tá, gente? Porque são regras especiais relacionadas aos prefixos, ó. A gente viu a regra principal da palavra composta formada por prefixo, né? Que qual é? Os opostos se atraem. Os iguais se repelem, né? Quando eu tenho duas palavras, como, por exemplo, anti-inflamatório, que eu tenho dois Is, o anti- terminando com I, o inflamatório terminando com I, essas letrinhas iguais, elas vão se repelir. Então, eu vou utilizar o hífen. Ao contrário, quando eu tenho duas palavras em que a última letra do prefixo é diferente da primeira letra da segunda palavra, os opostos, eles vão se atrair, né? Essa foi a regra geral que a gente viu na aula passada. Aqui, a gente tem exceções. E a gente trouxe nessa aula porque ia ficar muita coisa na aula passada. Qual que é a exceção, professora? Pessoal, tem prefixos que não se aplicam à regra geral. Quais são esses prefixos? Recém. Recém, aquém, além, sem, vice e ex. São prefixos que não importam, não interessa qual seja a palavra que vem na sequência. Sempre vão ser colocados os hífens após eles. Após eles. Beleza? Então, sempre colocaremos hífen com os seguintes prefixos. Recém. Recém-casado. Recém-formado. Recém-nascido. Tá, gente? Não importa qual seja. Aqui, teoricamente, se fosse aplicar a regra principal, não era para ter hífen, né? Porque os opostos, eles deveriam se atrair. Mas não interessa. Quando você estiver falando desses prefixos específicos, a gente utiliza hífen. Há quem, da mesma forma, há quem mar, há quem fronteiras, além, igual, além mar, além tumo, além país, sem pessoal, sem teto, sem sal, sem vergonhice, tá? Taca hífen, coloca hífen. Vice, da mesma forma, vice-prefeito, vice-presidente, vice-governador, ex-pessoal, igual, ex-marido, ex-namorada, ex-presidente, certo? São prefixos que fogem à regra geral da formação de palavras compostas com prefixos. E aí, atenção, opa. Quando forem... Aí tem esses prefixos aqui, ó. O pré, o pró e o pós, que também tem uma regrinha especial para eles. Quando eles forem tônicos, pessoal, ou seja, quando eles tiverem autonomia fonética, né? Quando eles forem fortes, quando você vê que ele tem ali uma força dentro da palavra, eu vou utilizar hífen. Por exemplo, pré-história, pré-natal, pré-escolar, pró-democracia, pró-arte, pró-labore, pós-graduação, pós-guerra, pós-venda. Em todos esses casos, a gente tem o pré, o pró e o pós como prefixos tônicos, beleza? Então, eu vou colocar aqui o hífen, ó. E aí, independe da regra geral. Veja, pela regra geral, pré-escolar era para ser separado mesmo, né? Porque os iguais aqui, eles se repelem. Contudo, pré-história, pré-natal, se fosse aplicar a regra geral, eles deveriam se juntar. Mas aqui, não. Porque os prés aqui, esse pré, ele é tônico. E a regra é clara, né? Quando a gente tem pré, pró e pós-tônicos, eu vou utilizar o hífen para separar. Professora, é um exemplo de pré que não seja tônico. Pré-existente. Quando eu vou falar, ah, é pré-existente, né? Eu não vou utilizar o hífen, porque esse pré aí se junta com a palavra existente, né? Ele não é tônico, ele é átomo. Ele é como se fosse mais uma sílaba dessa palavra. E, na verdade, ele é, né? Mais uma sílaba dessa palavra, ok? Show, galerinha! Tudo certo? Tudo certo. Tudo certo. Última regra, pessoal, que eu vou apresentar aqui para vocês, é a regra do bem e do mal, né? Eu li o que o Bima estava falando. Ah, sim, que essas regrinhas são especiais e fogem das regras gerais, né? A última regra que eu vou apresentar para vocês é a regra do bem e do mal, pessoal. Se vocês quiserem bater prints também. É muita regra, né, do hífen? Por isso que eu não vou cobrar de vocês no Campeonato Soletrando, tá? A última regra, pessoal, é a regra do bem e do mal. Eles têm ocasiões específicas em que eles vão ser utilizados com hífen e sem hífen. A regra do bem. Deixa eu ver aqui. Henrique Peixoto, você pode ler para a gente a regra do bem? O prefixo bem não terá hífen se o segundo elemento for um derivado dos verbos fazer e querer. Exemplo, benfeitora, benfeitor, benquisto, benquerer. Em todos os outros casos, aí. Boa, Henrique. Gente, então, essa regra é simples, tá? O prefixo bem, quando ele se junta com palavras que derivam do verbo fazer ou querer, ele se junta, ó. Ele se aglotina. Então, benfeitoria, benfeitor, né? Aqui a gente vê que feitoria é um derivado do verbo fazer. Feitor também é um derivado do verbo fazer. Então, eles se juntam, ó, benfeitoria, benfeitor. E aqui, gente, português, né? Aplicação da ortografia. Se eu vou juntar essas duas letras, eu não vou manter o M do bem. Eu vou trocar pelo N, né? Porque vocês sabem que o M a gente só utiliza antes de P e B. Então, se eu vou juntar o bem, que é o prefixo mais o feitoria, que é aí um derivado do verbo fazer, numa palavra só, eu vou substituir o M pelo N. Benfeitoria, benfeitor. Da mesma forma com os derivados do verbo querer. Benquisto, benquerê. Tá, gente? Esses são os únicos casos em que eu vou utilizar o bem sem o hífen. Em todos os outros casos, galera, eu vou utilizar o hífen. Então, veja só. Todos os demais casos em que o bem for utilizado como um prefixo para formar uma palavra composta, eu vou utilizar o hífen. Bem-vindo, bem-sucedido, bem-humorado. E todos os outros exemplos que vocês quiserem citar aí, ok? Essa é a regra do bem, então. Sem hífen. Quando ele, quando a segunda palavra, derivado dos verbos querer e fazer. Bem-vindo. Todos os demais casos. Professor, não é só essas duas palavras. É, caçador também, a gente tá acostumado, né? Como é, Arthur? Não, só foi uma... Eu não entendi o que você disse. Prossiga. Prossiga. Ai, Arthur. Como tique. Como é que se escreve? Caçador não é uma palavra... Aí que tem, assim, muitas dúvidas com relação a por hífen ou não. Gente, e a regra do mal? A regra do mal, mal com L, né? Quando ele é mal com L, que é o oposto de bem, tá? Porque se fosse mal com U, era o oposto de bom. O Guima traz até essa observação pra gente, ó. Dica. Galera, utilizamos o mal com L quando estamos nos referindo ao oposto de bem. E mal com U quando nos referimos ao oposto de bom, ok? Então, gente, o mal com L é simples. É só vocês decorarem a seguinte frase que rima até, né? O mal não gosta de vogal. O mal não gosta de vogal. Se o mal não gosta de vogal, quando eu tenho aí o mal, mais uma segunda palavra que se inicia com o vogal, eu vou utilizar o if. Então, veja só. Mal educado. Eles têm que ficar separados, porque senão eles brigam. Igual o ss e o rs. Exatamente, Joana. Eles brigam e a briga é feia. Então, mal educado, mal estar... E bem mal. Oi? E bem mal. Bem mal. É. Bem mal ele não vai ter if, né? Eu sei, eu sei. Mas como os dois se juntam e eles brigam, o que você fizer bem mal? Se eu fizer bem mal, aí você é uma pessoa bem mal. Vamos lá, gente. Mal humorado, olha só. Mal humorado, apesar da palavra ser com H aqui, eu vou colocar o if também. Por duas regras, né? Vocês lembram que tem a regra do if quando a segunda palavra for com H? H, independente de qual prefixo for, a gente viu na aula passada, né? Temos essa regra e temos também aqui, gente, apesar de não haver de o H ser um consoante, o H tem um som mudo, né? Então, a gente tem a junção de dois fonemas vocálicos aí, tá? Até porque o H não é um... Nesse caso, não é um fonema. Se ele tivesse algum som, emitisse algum som, né? Haveríamos aí um fonema, mas não tem. O H é mudo. Então, a gente vai utilizar o if, tá? Em todos os outros casos, pessoal, o mal vai se aglutinar a segunda palavra. Então, quando eu tiver consoante, eu vou juntar sem problema. Mal criado, mal visto, mal feito. Beleza? Sim. Show! Show! Então, hoje, pessoal, nós vimos mais regras de uso do hífen, tá? Foi muito bom estar aqui com vocês hoje, diz a menininha. E para a nossa atividade de retrospectiva, pessoal, eu queria que vocês me dissessem quais regras de uso dos hífens vocês lembram, que a gente viu na aula passada ou hoje? Vamos preencher esses balões aí com as regras que vocês lembram. Um mal com o U. Como é, Nicolas? Um mal com o U e um mal com o L. Bem. Vamos colocar as regras do bem e do mal, a gente acabou de ver, né? Sim. Então, vamos lá. Qual que é a regra do mal, pessoal, do mal com o L? Vocês lembram da frase? Bem e mal? Qual que é a frasezinha? O mal não gosta... O mal não gosta de vogal. O mal não gosta de vogal. É, o mal não gosta de vogal. O mal não gosta de vogal. Porque ele é malvado. Se o mal não gosta de vogal, pessoal, quando o mal é seguido de uma palavra que começa com vogal, nós utilizamos o hífen, correto? Muito bom. O que mais? O que mais de regras aí que vocês lembram? É, do coisa azul. Esqueci. Do o quê? Do sprint azul. Do o quê? Do sprint? É que você explicou ali, ó. Tá. Não dá para ele. De boas. Deixa eu ver aqui, então. Camila, você lembra de alguma regra? Pode ser dessa aula de hoje ou da aula passada. Para a gente colocar aqui na retrospectiva. Tem a regra do mal, né, pessoal? Tem a regra do bem também. Tem a regra do bem. Perfeito. Usamos hífen. Aliás, não usamos, né? Não usamos hífen depois de bem, seguido de derivados de querer. Olha o tamanho disso aqui, gente. E fazer. Muito bem. Então, quando a gente tem o bem que se junta com palavras derivadas de querer e fazer, a gente não utiliza o hífen. Bem feitor, bem querência. Beleza, pessoal? Vou colocar aqui, pequenininho. Show. O que mais? Outras regras aí? Quem lembra? Henrique Peixoto, você lembra de alguma regra? Pode ser da aula passada também. Não. Nenhuma? Calam. Você lembra de alguma regra para a gente colocar aqui? Calam. Bora, galera. Você lembra de outra, Joana? A exceção de ex. A o quê? Exceção de ex. Exceção de ex? Exceção de ex. De ex? É. Tipo, quando a gente forma palavras com ex, tipo ex, presidente, ex, marido. Ex, presidente, ex, além, vice. Exceção de ex, recém também. Muito bem. Então, perfeito. Eu não lembro especificamente, mas elas têm hífen, né? Sim. Sempre usamos hífen. Quando tem esse prefixo. Exatamente. Vou até botar aqui, prefixos. Sempre usamos hífen, hífens. E aí, tiro o acento, né? Tiro o acento. Com os prefixos ex, além. Muito bem, Joana. Arrasou. A quem, tá, pessoal? Vice. Muito bem. Boa. Alguém lembra de mais regra, gente? Qual que é a regra geral, pessoal? Vocês lembram? Da regra geral? Vou dar uma dica, hein? Elemento de ligação. Quando tem, tipo, camisa de força, o que mais? Os elementos de ligação, é... As que tem elementos de ligação, elas nunca apresentam hífen, porque já tem a questão da ligação ali no de, é... A. Eu acho que é. Só de e A. Qual que é o elemento de ligação? O nosso pingado, né? O pingado aí de vocês. É, café com leite. Ó, o com, né? Então, quando há elemento de ligação, não precisa de hífen, né? Essa é a regra geral. Muito bem. Temos algumas exceções. Temos algumas exceções. Por exemplo... Opa, aqui, ó. Não precisa de hífen. Outra regra, pessoal. Outra regra. A regra que complementa essa lógica. Quando há elemento de ligação, não precisa de hífen. E quando não há elemento de ligação? Não precisa, eu acho. Quando não há elemento de ligação, a gente põe o hífen. O hífen passa a ser o elemento de ligação. Beleza? Então, é a lógica, né? Então, de qualquer jeito, precisa dos dois, né? Então, de qualquer jeito, precisa dos dois. Boa, Nicolas. Sim. A gente precisa de um elemento de ligação, tá, pessoal? Esse elemento de ligação pode ser uma palavrinha, uma partícula, como de, a, com, que. E, beleza? Porém, quando eu não tenho essa palavrinha, o hífen vai exercer o meu papel de elemento de ligação. Então, quando não há elemento de ligação, né? Quando não há uma palavra que funcione como elemento de ligação, há hífen. Muito bem. Essas duas regras, a nossa regra, forma a nossa regra geral, tá? E aí, gente, como última regra, quero citar aqui pra vocês, uma regra que a gente viu na aula passada, beleza? Que eu queria que vocês fixassem aí. Ó, qual? Quando há prefixo, pessoal. Qual que é a regra que funciona? A regra que funciona é a seguinte. Os opostos se atraem. É a regra principal, quando há prefixos, tá? E os iguais se repelem. Ok, gente? Complemente, complementei aqui, porque eu queria bastante que vocês fixassem essa regra. Olha como ficou bonito nossas bolhas, nosso quadro de bolhas. Se quiserem bater print, aqui tem um compilado das principais regras de uso do hífen, né? Temos outras, mas essas aqui são bem boas já. Então, vejam só. A Ali pediu, né? Galerinha, quais regras do uso do hífen da aula passada e dessa aula vocês se lembram? Vamos colocá-las dentro das bolhas. E a gente completou com as bolhas. Alguma dúvida, pessoal? Não? Sem dúvidas? Show de bola! Se você de casa tiver alguma dúvida, não se esqueça. Mande pra gente que a gente vai responder, tá, pessoal? Pode ser em qualquer formato e em qualquer rede social. O importante é marcar arroba alicercedur. Gente, a gente se vê amanhã com a aula do professor Juan. Vou postar agora pra vocês as informações da semana de acampamento que eu mostrei pra vocês no bloco 1, tá? E vão estudando com calma. Tem a semana todinha. Mas vão estudando. Beijo, gente. Até amanhã. Tchau, gente. Legenda Adriana Zanotto